E no capítulo de Quarta-feira de Família é Tudo, Júpiter prepara uma noite especial para Lupita, na Galeria Mancini, com flores, serenata, e um pedido que mexe de vez com a cabeça dela. Agora sim eu vou te perguntar de novo. Quer ficar comigo? Quer ser a minha namorada? Diz Júpiter. Sim, claro, claro que sim, responde a guatemalteca, muito emocionada. Peraí Lupita, fala no microfone que eu não ouvi. Sim, eu quero ser sua namorada. Quero muito, muitíssimo, reage Lupita. Enquanto isso, o plano de Electra é um sucesso total, e Roger avisa a Jéssica que a neta de Frida voltará a ser a solista do espetáculo, a megera espuma de raiva. E parece que a vigarista da Gina está gostando do que está fazendo com Vênus, isso porque ela acaba na cama com Hans. Andrômeda e Sheila descobrem que fizeram a mesma dança e usaram a mesma música em seus vídeos. E no momento de muita tristeza, Guto ouve Lupita toda feliz contando para Chantal que está namorando Júpiter. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.